Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema Estruturação da Família antes do Nascimento, que será apresentado pela EIT. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, irmãos! A pergunta é, a família é estruturada no mundo espiritual Ou essa programação não existe? Como é que isso acontece? Na realidade, existe sim. Porque no mundo espiritual superior, não acontece nada de improviso. Tudo é medido e pesado de acordo com a necessidade, de acordo com a utilidade. Se diz que Deus não faz nada inútil e isso é verdade. Então, como é que nós fazemos, como é que o mundo espiritual age para estruturar uma família? Como é que é feito? Quando vai chegando a época de reencarnar, a pessoa vai se reunir com os seus mentores espirituais se ela já tem condições. Porque há muitas, muitas hipóteses. Há muitas situações diferentes. Não é tudo igual. Então, vamos supor que um espírito mediano, que não errou muito, nem acertou tanto Como é que acontece? Ele se reúne com os seus mentores espirituais E ali vão ser analisadas algumas reencarnações pregressas E para se saber qual é a necessidade real daquele espírito. O que ele precisa? O que ainda ele não conseguiu resolver? Então, os mentores ali vão traçar um plano. Qual é o tipo de família que ele precisa integrar? Ele vai nascer em uma família de pais rigorosos ou não tão rigorosos? De pais mais exigentes ou não tanto? Mais amorosos ou não tanto? Enfim, isso vai depender da necessidade do espírito. E depois, quando ele fica maior, como é que vai ser a formação da família dele? Isso já vem formado de lá, já vem planejado. Então, nessa mesma ocasião, vão estabelecer com quem ele vai casar ou ela Que tipo de cônjuge esse espírito vai precisar Se ele for um espírito masculino, vai nascer num corpo masculino, que tipo de esposa? Se ele for nascer num corpo feminino, que tipo de marido? Será controlador ou controladora? Será compreensivo ou não? Como é que essa família precisa se estruturar Para fornecer àquela entidade As experiências necessárias à sua evolução, ao seu crescimento? Porque sabemos de longa data que a experiência na Terra É uma experiência destinada à educação do espírito À melhoria do espírito Então, também nessa ocasião, vão ser encaixados ali os filhos Os filhos que essa pessoa deverá receber Serão cordatos ou não? Rebeldes ou não? Amigos? Inimigos? Qual é o tipo de formação ali que vai ser necessária Para aí já com vistas também E nunca é com vista a um único espírito Mas ao aproveitamento de todos Então, se como pai ele vai aproveitar de uma maneira Como filho, o filho também vai aproveitar de outra maneira Porque mais tarde o filho virá E deverá também evoluir E toda essa é uma programação muito complexa Vamos observar que ali está uma vida de 70, 80, 90, 100 anos E que durante esse tempo todo Devem surgir experiências Para todos os integrantes da família Surgir experiências que os levem A reconsiderar posicionamentos muito antigos Daí, o que que pode acontecer? O espírito pode refazer caminhos Tomar novos rumos, novas decisões Mas também pode se comprometer mais Porque temos o livre-arbítrio Temos essa possibilidade que nos é dada por Deus Para crescimento Por que que temos o livre-arbítrio? Porque senão seríamos como bonecos Não teríamos escolha Seria tudo uma questão do destino Destino resolvendo tudo por nós Sabemos que não é assim Então recebemos um nível de liberdade Chamado livre-arbítrio Que nos permite fazer escolhas Que nos permite avançar Ou até mesmo estacionar ou retroceder Nas nossas escolhas Quando boas, avançamos Quando não tão boas, podemos ficar estacionados Não mudamos nada E quando ruins Isso vem em nosso prejuízo Porque estaremos criando necessidades De novas expiações De novas provas Estaremos nos enredando em compromissos Muitas vezes compromissos sérios E muito negativos Então é necessário viver Sempre com um olhar cuidadoso Sobre as nossas decisões Com um olhar sempre cuidadoso Em relação àquilo que podemos E que devemos fazer Porque tantas vezes Até podemos fazer Mas isso não é conveniente Então não fazemos Não fazemos em benefício de nós próprios E outras vezes Não podemos fazer uma determinada coisa E lutamos, lutamos, lutamos Nos frustramos, nos irritamos E não conseguimos E não conseguimos Então Quando nós não conseguimos Quando nós entramos No terreno da frustração Vamos mesmo assim agradecer a Deus Porque muito provavelmente Se seguíssemos por aquele caminho Iríamos dar um resultado negativo Considerando que tudo isso é programado Considerando que os nossos mentores Estão atentos Eles torcem por nós Eles querem a nossa evolução Que Jesus nos espera Que Deus quer que nós evoluamos Então nós temos que confiar Que todas as experiências São muito bem estudadas E que nada acontece por acaso Que não há Não há a questão de improviso Não há improviso na nossa vida Claro que podemos tomar Atitudes pelo livre-arbítrio Que estão fora da nossa programação E assim nos enredarmos Podemos abandonar Podemos abandonar propósitos Mais nobres E também vamos nos enredar Mas tudo isso Deus utiliza de uma maneira Fazer sair frutos positivos De alguma maneira Vamos aproveitar a experiência Então vamos ter muita fé Mas muito cuidado também Orar e vigiar é sempre importante Como nos recomendou Jesus E por hoje era isso Meus irmãos Fiquem com Deus Tenham paz e harmonia Contribuir para a manutenção De nosso grupo É um exercício de solidariedade E um gesto de amor Acesse o nosso site E um exercício de solidariedade E um exercício de solidariedade Obrigado.